Uma opção para preservação de nascentes, recuperação do ambiente e da vegetação é o cercamento das nascentes. O cercamento de nascentes é uma proteção dentro dos projetos de revitalização hidroambiental de microbacias. O principal objetivo dela é isolá-la e protegê-la de ações externas, de agentes externos, para otimizar e favorecer a vegetação. Então ali você vai evitar o pisoteio de animais, a entrada e o desmatamento ilegal. Então você vai favorecer que aquela vegetação nativa que foi suprimida muitas vezes, ela revigore, volte a crescer, para voltar a cumprir o seu papel. Que é amortecer o impacto da chuva e aumentar a infiltração de água no solo, carregando assim um lençol freático, que vai trazer como consequência o abastecimento das nascentes. Então a água da chuva antes do cercamento, ela batia no solo, causava erosão, trazia terra, assoreando toda a nascente e o córrego aqui embaixo. E não infiltrava, diminuindo a vazão assim, da qualidade e da quantidade da nascente. A nascente da minha propriedade está cercada desde o meio do ano de 2020. Temos sofrido bastante com a falta de chuvas, então a gente estava sempre buscando uma condição de melhorar as condições de nascente, condições de mata ciliar. No início do ano de 2019, eu tinha, no curso do riacho que passa na minha propriedade, um vigésimo do volume de água que nós temos hoje. Então foi muito significativa a mudança depois do cercamento. A gente tem uma verificação visual da reposição vegetal na área que foi cercada. Então como a gente tem uma área de semiárido, quando você isola, a natureza realmente agradece e recompõe. Então essas bacias de captação de churrada, elas têm por objetivo o controle de processos erosivos que são formados. Então hoje, devido ao manejo inadequado das propriedades e a supressão da vegetação, toda a enxurrada vem causando erosão. Aqueles buracos, essas crateras que é visto em estradas ou nas áreas rurais, você consegue visualizar. Então você interceptando essa enxurrada através das bacias de captação de churrada, você controla esse processo erosivo, você intercepta o sedimento e infiltra a água no solo. Para aquelas pessoas que têm medos, às vezes por falta de conhecimento, eu indicaria que tomem conhecimento, façam o trabalho, porque primeiro a gente obtém um benefício imediato na propriedade com o recurso da água, com o bem, o recurso natural, a água que mantém vida se torna um pouco mais evidente. E considerar também o que a gente propõe para as pessoas que estão para além da nossa propriedade. Proporciona projetos de irrigação, consumo humano, consumo animal. Então sim, para aquelas pessoas que têm algum receio, façam.